Música É com muito prazer que estamos a inaugurar o primeiro curso em Turismo Militar. É um sonho com 15 anos, portanto é um sonho amadurecido. Mas é um sonho que foi composto por muita gente. E eu acredito que todos aqueles que aqui estão têm a certeza que vão ganhar o conhecimento essencial para que possamos depois, com os técnicos aqui presentes, criar algumas sinergias e fazer o tal storytelling que nos levará, provavelmente, a esta criação de rotas entre todos. Todos ganhamos e todos queremos ganhar. Este curso para nós já ganhou, já é uma vitória. Só o facto de eles já estarem a ocorrer, com imensas candidaturas e inscrições provenientes de diversas entidades, públicas e privadas, de diversos municípios. Portanto, temos aqui não só representatividade, dimensão e, portanto, temos aqui já massa crítica. As expectativas são muito altas. Por já, acho que estamos todos, incluindo o Instituto Politécnico do Mar, por esta iniciativa. Este é o primeiro curso de turismo militar que acontece em Portugal, por aventura, se calhar, no mundo. Mas hoje, a meio deste primeiro dia, ver o entusiasmo dos participantes neste curso é, de facto, contagiante. E, portanto, tenho esperanças que seja um primeiro passo num futuro continuado de outras ações no desenvolvimento do turismo militar. E, de facto, tenho expectativas bastante elevadas relativamente a este primeiro curso e aos resultados práticos que aqui irão ativerem. Não acho este curso uma excelente iniciativa de forma a promover o turismo militar, que é uma atividade, de facto, turística importante e emergente, ainda pouco conhecida. Mas tem muito futuro e, sobretudo, pode ter um papel muitíssimo importante na divulgação do património interior. A expectativa passa por aprofundar conhecimentos nesta área, que é uma área bastante específica e que começamos a falar agora dela com mais intensidade. Partilhar experiências, principalmente, também. Esta é a nossa expectativa também. Partilhar experiências, perceber o que é que está a ser feito por outros, o que é que nós estamos a fazer bem, o que é que nós estaremos a fazer mal. E, no fundo, apresentar depois também ideias que possam enriquecer um bocadinho esta temática a nível do turismo militar. As minhas expectativas eram vir aqui para levar algo de novo, para nos ajudar no projeto que temos e para que possamos também ajudar outras pessoas que tenham os mesmos projetos que nós a levar as coisas em frente. A expectativa é poder aliar um pouco do que eu já venho trabalhando nos últimos anos, com as recriações históricas, que eu venho fazendo já há 11 anos, e tentar ligar com o turismo, que é uma outra área que eu também tirei a formação e nunca consegui fazer o link entre as duas áreas de formação. E acho que esse curso é perfeito para juntar justamente essas duas áreas, que é o turismo e a recriação histórica, no meu caso, a área militar. Hoje, conseguimos aqui reunir, na qualidade de formandos, um conjunto bastante significativo de entidades públicas e privadas que querem aprender mais sobre o turismo militar. E a Associação de Turismo Militar, em conjunto com os seus parceiros, nomeadamente com o Instituto Político de Tomar, com apoio da Câmara Municipal de Tomar e da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, tentou proporcionar curso com quem de direito, com especialistas, e que neste caso é o corpo docente e convidado do Instituto Político de Tomar. E para nós é uma grande alegria estar presentes nesta iniciativa pioneira e estamos muito agradados. Pelo panorama, pela apresentação dos alunos, uns empreendedores, outros ligados às autarquias, e outros simples estudiosos interessados na matéria, acho que está aqui um grupo constituído que vai com certeza criar uma mais-valia muito grande para o futuro do turismo militar em Portugal.